Natural de Salvador, Creuza Maria Oliveira começou a trabalhar na infância como doméstica. Teve diversos direitos violados. Tornou-se uma das principais ativistas pelos direitos das trabalhadoras domésticas no Brasil. Participou da fundação e da diretoria de diferentes entidades de classe, incluindo a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, de que hoje é presidente de honra. Atuou pela aprovação e promulgação da PEC das Domésticas, participou da elaboração da Convenção 189 da OIT e da Declaração e Plano de Ação de Durban contra racismo, xenofobia e diversos tipos de intolerância. Creuza Oliveira é gente que inspira. Inscreva-se e participe do evento Gente que Inspira Mulheres, um reconhecimento e uma oportunidade de conhecer trajetórias de vida transformadoras.